João Moura e Digo, quem começa? Gordão, na voz DJ Sorda Memo enferrujado, eu chego além Porque cê sabe né moleque, tudo aqui eu mando bem Até falaram pô gordão tá aposentado Mas não dá nada tio, vou acabando com esses dois Atrasalado, mas não dá nada Eu vou fazendo essa parada, é só quebrada I love quebrada, então cê se ligou Porque cê sabe bem moleque, é só pedrada Aí você já caiu pô Cê é tatuado, essa é a parada Só que hoje a cica tá que vai na sua cara Seu vacilão, não tem a informação E quando abre a boca parceiro é decepção Cê tá ligado, zoe, é meio gordinho Se for sair correndo, parça, sai de filhinho Mano, sair correndo E aqui no rap, mano, cê está aí devendo Tá ligado, é batalha de rima E hoje eu vou falando, acabo com a sua vida Tá ligado, parça, que eu vou dizer É batalha de rima, não batalha de aparência Pode crer E teu parceiro, eu calculo a sua mente Enquanto isso eu vou falando que cê ainda é demente Tá ligado, meu irmão Eu vou passando em uma visão e cê não passa de um cusão Eu chego aqui rimando Tem o bosta e o escroto Juntando cês dois, não dá nem o resto de aborto Oi, pode pá que eu vou mandando assim meio rápido Minha mente manda no embalo e vocês são estragados Oi, pode crer que eu não tô mais um trago Oi, pode pá que aqui sigo só no meu embalo Eu vou rimando aos poucos, jamais faço sufoco E tá ligado que vocês não vai dar nem pra pouco Pode crer, eu vou de filhinho Aqui tá o palitinho e aqui o marquitinho Então cê se ligou que agora eu faço um churrasco Porque eu tô com fome e acabo com esses palhaços Batalha não é de aparência, é inteligência Mas você nisso não tem a competência Seu vacilão não faz o rap, é que crescer Então cala a sua boca e vai lá pra lá Competência? Pode pá Mas hoje com a minha competência eu chego pra te matar Porque parceiro, bagulho é assim Hoje eu chego e cê vai virar franquinha, neguinho Oi, por favor, não inverte, não inverte Hoje fui na sorveteria e pedi duas bolas de sorvete Oi, pode pá, o doi gordinho Oi, veio rimando e por favor, como ele disse, sai de fininho A batalha é proporcionando casais desde 2009 Terminou a volta Sorta DJ Eu chego aqui com o máximo de conteúdo Oi, tá ligado que o magrela aqui não pega do link? Chego mandando aos poucos, tu tá ligado que eu vou fazendo um respeito Bato no peito, tu tá ligado, mano? Você é somado só como mais um sujeito E agora eu vou mandando aos poucos Tu tá ligado que aqui você vai ser aniquilado Vai ser um... E o cara pediu duas bolas de sorvete Agora eu te pergunto, quer junto leite? Porque parceiro, eu vou dizer É o MJ que chegou pra hoje e vai matar você Esse daqui não é MC Full Os dois é MC geração 7 a 1 Porque parceiro, eu vou falar É tudo fraguinha no rap e não sabe somar Geração 7 a 1, parceiro pode pá Mas quem muito fala, pouco faz fazer rapar Você tá ligado no verso, eu sou bolado E agora aqui no rap eu tô conectado Você tem uma pedra no colar Não pode pá, é com essa mesmo que mais tarde vai se drogar O seu fusão agora aqui eu passo E na rima, mano, eu chego e tô limado Pode crer, vou sair de fininho Mas não dá nada, eu saio com a vitória Cê se complica sozinho Moleque doido, então por que cê é fake? Cê quer atuar as duas bolas, fazer um milkshake? Então moleque doido, eu vou aqui Porque cê sabe bem, moleque, que eu vim pra repercutir E cê não fala nada, porque cê não tem conteúdo Moleque, cê sabe que eu não me iludo Cheguei pra rima com MC, chegou logo dois putos Oi, tá ligado que minha mente é só conteúdo Não tô falando de putiça, então preste a visão Pega a visão e sai aqui na contenção Tá ligado, parça, eu chego e vou fumando um 8 Você mesmo que falou que gosta de sorvete Então parceiro, eu vou dizer Hoje eu vou levar pra sua cabeça, pra minha casa e vou matar você Falou de mil que chega aí, cê lhes aponta Cê nem prampa, é a sua mãe E compra seu vacilão, agora eu chego aqui Então aqui no verso eu vou te destruir Pode crer, vou acabar com o seu karma Cê pega essa daí e se mata com a sua própria arma Porque cê sabe bem moleque Então aqui eu vou fazendo puta Cê pede freque Fechou Que bonitinho, que bonitinho que cês tão Cês são solene, muito legal E começou devagarzinho, puxou meio acanhado, tá ligado Aí foi subindo, bonito, bonito Caramba, hein, gostei É que o pessoal não gostou muito desse negócio de levar a cabeça pra casa É, sorvete, sorvete com leite Sorvete de carne, sai fora Tá calor, né Tá calor, que é sorvete Deixa quieto essas histórias Depois das batalhas aí, cês vê o que cês faz Se resolve Rapaziada, vocês ouviram Vocês tão ligado Barulho para João Moura e Digo Barulho para Gordão e MJ Por vocês, 1 a 0 Gordão e MJ jurados em 3, 2, 1 Gordão e MJ está na próxima fase